Em vento do Espírito, sopra sobre a igreja Em vento do Espírito, enche esse lugar Em vento do Espírito, sopra sobre a igreja Em vento do Espírito, enche esse lugar Sobre a terra seca, faz chover, Senhor Sobre o vale de ossos, levanta um exército Sobre a terra seca, faz chover, Senhor Sobre o vale de ossos, levanta um exército Sustenta o fogo E a vitória é nossa E a vitória é nossa Escreta o fogo Escreta o fogo Sustenta o fogo Sustenta o fogo Sustenta o fogo Que a vitória é nossa, meu irmão e irmã A paz de Cristo pra você Que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre você E que o amor da Virgem Maria te envolva nesse dia de hoje E te faça viver o perfeito O profundo amor Porque só o amor nos faz vivenciar a vontade de Deus Amém? Maravilha? Então hoje nós vamos aprender essa música Que vai nos auxiliar aí no nosso dia a dia Quando a gente estiver desanimado ali Triste pra baixo Nós vamos pedir ao Senhor que venha derramar sobre nós a sua força E nós vamos cantar Sustenta o fogo, meu irmão Porque a vitória é nossa Você mesmo, eu mesmo vou dizer pra mim Sustenta o fogo Que a vitória é nossa Maravilha? Porque tem momentos que a gente está mais cansado, né? Está estressado, está nervoso Mas aí você tem que lembrar do chamado que Deus te fez Pra você não perder o foco Maravilha? Teve um irmão que me pediu outro dia aí Em alguma das nossas músicas Pra dar dica De canto Olha, meu irmão Eu não sou cantor Eu canto pra graça de Deus Pra evangelizar Mas eu aprendi a cantar E preciso também fazer aula de técnica vocal, né? Fazer técnicas, né? Pra aprender a cantar melhor Cada vez melhor Mas a dica que eu já te dou É de ouvir muita música, né? Ouvir os cantores Tentar imitar os cantores Isso aí é uma boa dica pra você, tá? Eu já vi muitas pessoas Que não sabiam cantar nada Porque cantar a gente se aprende, né? Vai aprendendo ali Vai ouvindo o instrumento O som A música Vai copiando os cantores E vai melhorando Né? Assim Caso às vezes você não consiga Fazer uma aula no momento Então faça isso Vai ouvindo bastante música Vai tentando imitar ali os cantores Copiando os cantores E vai dando tudo certo, né? Mas um pouquinho você vai aprendendo Vai pedindo a Deus também a graça, né? De te dando o dom aí do canto Tenha paciência É uma coisa que eu falo muito com as pessoas Às vezes a gente toca E já quer cantar, né? Às vezes a pessoa sabe fazer as duas coisas Sabe tocar e sabe cantar Só que não sabe fazer os dois juntos Então qual que é a dica que eu dou? É domine bem o instrumento Porque se você dominar o instrumento Você vai cantar naturalmente, entendeu? Cantar, tocar o instrumento bem tocado Acabou o problema Então você vai cantar tranquilo Maravilha? Então aí tenha paciência Vai tocando Pegue uma musiquinha fácil Às vezes com o instrumento Vai tocando ali, né? Musiquinha com dois acordes Para você dominar mais rápido Se for necessário também Que eu acho também um grande auxílio Pega um metrônomo O metrônomo vai ficar ali Marcando o tempo para você, né? Tá, 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 tá Tem aplicativos hoje de metrônomo Que a gente usa nos nossos smartphones Então é super simples Corra atrás e a maior dica é fazer aula Técnica vocal, né? Vai correr atrás de um professor Para ele te ensinar Fonoaudiólogo, né? Que também vai te ajudar Como usar a voz Beleza? Então vamos aprender essa música Para que nós possamos sustentar o fogo Porque a vitória em Cristo é nossa Maravilha? Então essa música está no tom de sol maior A gente vai começar ela dando um sol aqui Para a gente começar a música, né? Gente, os acordes estão nas aulas anteriores Já ensinei aí nas músicas mais simples Já ensinei Então vamos usar o sol maior Para começar, né? Para dar o tom aqui E já vamos cair no lá menor Vamos de novo Sol Antes da gente continuar Estava me esquecendo da batida, né? Então a batida que a gente vai usar Vai ser a batida aquela que a gente usa No quem é essa que avança como aurora Então desce Desce, sobe Sobe e desce Só que agora nós vamos subir de novo Então desce Desce, sobe Sobe e desce Sobe Você só vai acrescentar a subida Olha só Naturalmente a sua mão já subiria Né? Sem você bater em nada Então você vai só encostar a mão aqui para bater Então fica desce Desce, sobe Sobe, desce, sobe Desce, desce, sobe Sobe e desce Sobe e desce Desce, sobe Sobe e desce, sobe Desce, desce, sobe Sobe e desce, sobe Beleza? Então pratica bastante esse Desce, desce, sobe Sobe e desce, sobe Bem devagarinho Para você gravar bem aí essa batida Beleza? Então nós estamos na segunda parte Sol Mesma coisa Então lá menor Lá menor E agora vamos entrar no refrão Esse ré aqui a gente pode usar o ré com nona com baixo em fá sustenido Baixo em fá sustenido Quando a gente fala baixo alterado assim Baixo em fá sustenido Baixo em dó Geralmente vai ser essas notas aqui em cima Não tem nada de mais O que acontece? Nós temos o ré aqui Então ré com baixo em fá sustenido Olha só A gente poderia fazer ele assim É a montagem do ré E você puxa o baixo dele cá para cima Ele tinha o baixo no ré Ele vai passar até o baixo agora no fá sustenido Então é isso Nada de mais, né? Só que a gente usa aqui um ré com nona Na verdade fica mais bonito até Ré com nona Baixo em fá sustenido É aqui, ó É a mesma coisa do ré Você só tira um dedo aqui O dedo da primeira corda Que aí a nona vai ficar aqui, ó Na primeira corda Mizinha aqui, beleza? Então Poderia até fazer assim, né? Mas é melhor fazer assim Ré Ó O dedo 1 lá na corda 6 Casa 2 O dedo 2 na corda 3 Casa 2 também E o dedo 3 na corda 2 Casa 3, beleza? Então este é o ré Com baixo em fá sustenido Dá para ver aí um pouquinho, né? Beleza? Então Ré com baixo em fá sustenido Mi menor Lá menor Só É com baixo em fá sustenido Só É com baixo em fá sustenido Aí agora a outra parte lá Mesma coisa Sol É com baixo em fá sustenido Mi menor Aí agora a gente já vai direto com o mi menor E agora a gente já vai direto com o mi menor Só isso, minha gente Vai dar para louvar Pedir bastante o Espírito Santo sobre elas Aí depois a gente repete de novo a música Canta todinha ela de novo aí Maravilha Vamos divulgar Este trabalho aí, minha gente Para que os nossos irmãos possam Também aprender essas músicas aí De forma simples e eficaz Nós vamos estar sempre aí postando, né? Se inscreva aí no nosso canal Divulgue aí o canal Porque este é um canal de evangelização Meus irmãos Estamos aqui ensinando Para evangelização E que em nome de Jesus Muitas pessoas Possam tocar essa música Possam ser evangelizadas Possam se evangelizar Amém? Então, meu irmão, minha irmã Sustenta o fogo Que a vitória é nossa Que Jesus te abençoe Que Jesus habite no seu coração Jesus ressuscitou Aleluia Deus te abençoe, tá, meu irmão? Fique com Deus E até o próximo vídeo